O corpo do criminoso Lázaro Barbosa, morto durante um confronto com policiais depois de 20 dias de uma verdadeira caçada, foi levado para o IML de Goiânia, antes de ser sepultado em Cocalzinho de Goiás. No local foi colhido o material genético dele para que outros crimes que possam ter sido cometidos por ele sejam descobertos. O DNA do criminoso agora está no Banco de Dados de Perfis Genéticos de Goiás, que é administrado pela Polícia Técnico-Científica do Estado. Para conhecer um pouco deste trabalho, nossa equipe precisou de autorização, além de passar por um cadastramento. Os dados e o software utilizados não podem ser mostrados. O software que a gente usa de Banco de Perfis Genéticos é cedido pelo FBI, da Polícia Americana. Então, embora eles não tenham acesso aos nossos dados, mas o software é de propriedade deles. Então, uma das regras que eles nos colocam para essa sessão do software é que não haja publicação de nenhuma imagem veiculada a eles. O último relatório da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, divulgado pelo Ministério da Justiça, aponta que só em 2021, 2.802 investigações contaram com a ajuda destes dados. Aumento de 41% em relação ao ano passado. Hoje, em todo o Brasil, são mais de 110 mil perfis de DNA cadastrados. O Banco Genético de Goiás é o segundo maior do Brasil em número de METs, que é como eles chamam quando o perfil do suspeito bate com o procurado na investigação. É como na rede social mesmo. Só que neste caso, quando dá MET, significa que um crime foi elucidado. Os METs feitos já ajudaram a desvendar crimes até em outros estados. Foi este banco de dados que ajudou na investigação, que resultou na prisão de um dos maiores estupradores em série do Brasil. O Ellington Ribeiro da Silva hoje cumpre pena no presídio de Aparecida de Goiânia. As condenações já somam mais de 150 anos de prisão. Ele só foi identificado como autor de vários estupros ocorridos entre 2008 e 2019, graças ao banco de dados. Nós já tivemos aí a prisão de autores, através dessa comparação de material genético colhido, dessas vítimas que são encaminhadas ao exame médico legal, com o banco de perfil genético. E através dessa comparação, nós chegamos aí a autores de crimes de estupro e tantos outros crimes. O DNA pode ser coletado em quase todo tipo de local de crime. O cruzamento de dados é feito semanalmente com o sistema nacional. O trabalho tem acelerado inquéritos complicados em todo o país. Coisas que antes a gente só via em séries policiais estrangeiras, agora já fazem parte do cotidiano de investigações também no Brasil.